Música Carro Vendez, agora aqui na rua Florianópolis Eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou no Tomaz e Veículos Tomaz e Veículos, a loja do Márcio Que atende toda Santa Catarina Com as melhores ofertas em seminovos Quer um veículo de qualidade? Vem pro Tomaz e Veículos Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você Aqui no Tomaz e Veículos, este Jetta Comfort Line Câmbio Automático É um 2014, com rodas 18 Bancos em couro, preço abaixo da FIP De R$ 56,900 por R$ 53,900 R$ 53,900 é R$ 3,000 de desconto Agora, olha só este Jeep Renegade É um Longitude Câmbio Automático, é um 2016 É o mais top nas galáxias De R$ 70,900 por R$ 68,900 R$ 68,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora Liga agora, liga agora, liga agora, liga agora Entra em contato agora com a equipe de vendas Do Tomaz e Veículos Que atende toda Santa Catarina Com as melhores ofertas Eles enviam o carro para você Aonde você estiver Mais uma super oferta Para o Weekend Esta é uma Adventure 1.8 É uma 2014 De R$ 38,900 por R$ 36,900 É R$ 2,000 R$ 2,000 de desconto Agora, olha só este CrossFox 1.6 Ele é completão R$ 2,015 é o ano Banco Sem Coro Tem câmera de ré Vale a pena vir conferir De R$ 48,900 por R$ 46,900 R$ 46,900 R$ 46,900 É R$ 2,000 de desconto Vale a pena Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela Este WhatsApp E entre em contato agora com a equipe de vendas Do Tomaz e Veículos Loja de Joinville Na Manchester Catarinense Atendendo todo o estado Com as melhores ofertas Mais uma Nissan Frontier LE 4x4 Essa é uma 2010 É a diesel Câmbio automático Banco Sem Coro De R$ 71,900 Por R$ 68,900 R$ 68,900 Agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você Aqui na loja do Márcio A Tomaz e Veículos Este Peugeot 2008 É um grife 1.6 2016 Câmbio automático Teto Solar Único dono É top De R$ 60,900 Por R$ 58,900 R$ 58,900 Está procurando as melhores ofertas Quer qualidade Quer veículos com procedência garantida Então vem para cá Vem para Tomaz e Veículos Que tem ofertas incríveis Esperando por você Tchau 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 Obrigado.